Dias Toffoli e Gilmar Mendes, ministros do Supremo Tribunal Federal. O primeiro, presidente. O outro, ex-presidente. Os dois não se largam. Estão sempre em dobradinha, sempre conspirando contra o Brasil, contra os interesses dos brasileiros, em votações nefastas, repugnantes da Suprema Corte. Pois, muito bem, os dois estarão em Santa Catarina, quinta e sexta-feira. Toffoli vai ser homenageado por um grupo de líderes empresariais. Vejam só, homenageado Toffoli. Talvez Gilmar Mendes venha para a homenagem, porque no dia seguinte tem um encontro dos 30 anos da constituinte catarinense e ele faz o encerramento, com toda a pompa, fará uma conferência na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Santa Catarina não merecia a presença dessas duas figuras. Personagens não gratas aos catarinenses. Olha tudo por aqui. Olha tudo por aqui. Vamos!